O Business Brainer Corporation tem um programa amplio aqui na Corsol que está ajudando empresários com o seu struggle, empresários com o que vai adilante, mas também com o trabalho direto do setor de empresários. E nós estamos aqui junto com Danique, Rochelle e Roxane que vai contar com o que o Business Brainer está. Vamos começar com Danique. Danique, deve contanos algo de Business Brainer Corporation. Business Brainer está uma metodologia na qual a nossa guia gera interesse de vida empresário ou gera muito um business onde o business chega a um ponto que ela pega para o que vai para o próximo nível. A metodologia na qual nos faz uma pergunta hobby, onde as pessoas mais chegam a criar sua estratégia de negócio. Então, está algo de existir um rato, Cabo? Business Brainer tem existido. Foi em 2015, não sei como isso é trair. Em 2016, não sei seguir traindo a gente, não sei longe, não sei... Prometo treino em 2017. Prometo treino. Ok. Mas você não tem que concentrar agora que mais tanto, que não tem trabalho, como não poderão ter parte de ser empresário? O que nós fizemos em dezembro, nós fizemos aqui em 2019. Então, de repente, nós fizemos a conversação que está trabalhando agora, pois é situação econômica, não está bom. Mas o que nós fizemos aqui é que nós temos algo que aporte um valor agregado. Nós temos o Business Brainer muito. Muita de 7, 8, até com 17, 18 anos. Então, nós fizemos um negócio com um potencial incrível. Então, nós fizemos o que nós temos, em nosso área de influência, para aportar na nossa comunidade. Então, nós fizemos o Business Brainer Rise and Grind, em que 10 pessoas têm oportunidade, pois se não perdeu trabalho recentemente, não pode virar empresário, não pode aplicar em nossa comissão cinco semanas passadas. com esse show para a pessoa. Para a pessoa. O que você está fazendo aqui, Angela? Muita-me um pouco mais para saber o que você está fazendo aqui. Nós temos um trajeto de 10, 12 anos, em que nós temos um aspecto de todos os negócios. Branding, Financing, Strategy, Marketing. Para o momento, nós temos um plano completo e um business strategy. Importante para agregar também, o que nós temos um problema com o nosso DNA. Então, nós temos um problema com o que nós fizemos, o que nós fizemos algo, para não fazer algo que fizemos, mas o que nós fizemos o impacto para o nosso grupo. Mas nós temos um problema com o que nós temos um obstáculo, Então, a gente tem medo, dúvida de uma vez que não conseguem. A gente tem que trazer uma coragem e puxar. Então, a gente tem que ter cinco anos que a gente tem, então, a gente tem que olhar como um movimento bold. Então, a gente tem que mandar carta, foto, a gente tem que começar a fazer o primeiro cliente. Então, essa é a nossa coragem, motivar a gente para querer fazer uma vez, e mudar para a gente conseguir fazer um negócio. Roxane, portanto, vou explicar-me um pouco mais. Apesar que a situação não tem que aguentar, tem espaço para o empresário na Corsal? Sim, claro. Não é uma cifra exata. A gente tem um pouco mais de 26 mil, 27 mil empresas que estão na Corsal. E tem espaço para mais. Então, a gente não tem mais uma criatividade, não tem paixão. Então, a gente tem que criar um negócio ou começar um negócio. Mas, a gente tem que ter medo de uma família, de uma equidade, de uma irresponsabilidade, de uma hipótese, etc., etc. Então, a gente tem que ter uma ideia, que a gente vai começar algo, mas, a gente tem que ter uma sociedade. Mas, naturalmente, agora que as situações estão ocupadas, eu vou aprender, vou aprender a perda de trabalho. Então, eu acho que a gente tem uma razão de como a gente escolhe, o grupo A aqui, então, a gente tem que ter uma perda de trabalho, que é que não tem que perder a Angola. E essa é a oportunidade, por fim, não tem que ter uma razão. Então, quando a gente tem que ter uma razão, então, a gente tem que ter uma razão de medo e circunstâncias, não tem que ter uma razão. Então, é uma razão de que a gente tem que ter uma razão, mas, se possível, pode começar um negócio que tem, não tem. É um espaço que tem. Então, eu acho que, em 2008, agora, tem uma crise mundial, na América, eu acho que é uma grande coisa, também na Holanda. Então, eu acho que é uma coisa que eu acho que é para crescer a economia de novo. Então, eu tenho um exemplo pessoal, minha defunta, há 20 anos passados, eu perdi trabalho na isla, e é um motivo para começar o nosso negócio, não só começar o negócio passando só, e, por exemplo, eu tenho que ter uma experiência própria com o entreprenurismo, que é uma perspectiva nova, que ajuda a criar uma família e, ultimamente, crescer a economia. Em qual direção, qual ramo tem mais espaço para um empresário? Em qual ramo tem mais espaço para um empresário? Em qual ramo tem mais espaço para um empresário? Eu tenho que ter uma necessidade e isso. Eu tenho que ter uma motivação para não necessariamente fazer um negócio para o seu negócio. Do grupo que eu tenho, eu tenho uma variedade. Eu tenho um freight forwarder, um rio de bestia, eu tenho um consultor, treinamento, coach, e, se eu tenho um... Amplio? Amplio, sim. Amplio. Muito bem. Eu tenho um produto que eu tenho que desenvolver um produto para vender, como um wholesaler, isso é diferente. Então, eu tenho que ter uma ideia, mas quando eu tenho que ter uma trajetória, conhecer um mês, o que você custa um mês, eu tenho que mudar e colocar algo, eu tenho que ter uma ideia, mas eu tenho que ter uma ideia, talvez seja um negócio bom, mas eu tenho que ter uma ideia, se eu pague, assim, 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 tem uma possibilidade. Eu tenho que ter uma ideia, eu tenho que ter uma ideia, eu tenho que ter um trabalho, eu tenho que ter um desempleado, eu tenho que ter uma ideia, eu tenho que ter uma ideia, junto com o governo do país, eu tenho que ter uma ideia? O governo está nos sustentando, mas, lastimamente, neste momento, quando a gente tem um financiamento, tem um stock para você. Mas, na abertura, a senhora Mariela Olari, o diretor da execução, que estimula a empresa chiquita, está com nós, então, seu aporte, seu sustento moral, está sendo grande, e a senhora é a primeira funda, então, a próxima funda está junto conosco. Mas, nós temos que aplaudir dois bancos comerciais, que normalmente, você tem que ter uma grande importância de contribuir, com o MCB e o POSPAR Banco. Não tem o dar? Sim, o meu sponsor, a parte de dois sponsors, eu tenho que ter um sponsor, no começo da hora, mas, se não, nós estamos no poder assim, é possível. cada um dos sponsors, cinco de participantes. Sim, porque você tem dias, você não tem beijos, agora aqui. Agora, o grupo que acaba, eu estou supondo, você também segue. Isso é a intenção. Sim, sim, agora, agora, nós temos a possibilidade de ter uma aplicação, nós temos 55 milhões de aplicação. Basta! Encontre-se à te que, eu tenho necessidade, tem necessidade. É necessidade. É ganha-te. Sim, sim, sim. Então, nós vivemos agora, então, agora a nossa nota de pitching, e agora nós podemos seguir a S&L para que o inglês seja melhor para nós fazermos mais do que assim. Sim, depois de edição, o que nós vamos nos ensinar. E nós esperamos também que nós vamos seguir a S&L para seguir a ajuda da EN, para que todos tenham algo de assim. Possivelmente nunca bisa seguir com o next time feedback. Não tem? É, nunca vai. Óbvio. Se você tiver um aconselho para um empresário que está lutando para trabalhar com seu negócio, o que você vai fazer? Você está dependendo da qual é o seu negócio. O que nós estamos perguntando. É bom, vai, 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 vai. O que é o propósito de como começar o negócio? O que é o valor agregado? Ainda não está a dúvida que nós começamos a começar a começar a conectar com o negócio. O que é o motivo para começar o negócio? O negócio tem os ups e downs. Se eu for conectar o negócio, desde a outra forma e quando dissociizar os empresários criação e fazer um negócio que tem futuro. Lógico Green, você faz algo protests. Óbvio, acho que isso também tem中 ao longo. A terceiro cliente que vive realmente a oportunidade. Isso tanto do si parti horas desse para que você tiver oportunidade. A termínhe tanta oportunidade que você vier aqui. Teste aí Happyay a parenthésima, também para nós não pensar somente chiquito, Corsol só. O que é que nós podemos oferecer em outro país, na IFO? O mercado de Corsol está difícil agora aqui, então é um mercado chiquito também, mas o que é que é produto que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, está fazendo a IFO também. Então, o que acontece? Nós, como a best-brain da Corsol, e junto com o Presidente de Startup, nós abajamos na renda do Caribe. Então, oportunidade para expandir e oferecer o serviço na IFO, onde nós estamos fazendo aqui, onde é que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo aqui, não é? Sim, sim. O que é que nós estamos fazendo? Pensa grande, pensa grande. Sim, sim. Em qual sector agora tem mais sensação para o negócio? Turismo. Turismo. O turismo está mais crescente na Corsol, está mais forte e crescente na Corsol agora aqui. Então, eu vou olhar para o desenvolvimento da gente que está vindo na costa, no mundo financeiro. Como é que nós estamos fazendo aqui? Desarroi da Cintec, Tentec. Tentec também pode olhar para a parte, então eu vou olhar para o jovem também, para a parte da agricultura. Moderno. Usando tecnologia para sempre fazer o meu trabalho. Aquaponics, tipo de coisa assim, não é? Então, eu vou olhar para o ano passado, outro empresário, não? Que também tem coisa para aquaponics, e-payments, e-mobiles. Então, esse tipo de coisa também está... O mundo está mudando. O mundo está mudando. Então, o importante para empresários pensar, o que é que nós estamos fazendo aqui, não é? É a duração. É algo duradíssimo. É algo que não está afetando o nosso meio ambiente, mas é aportando a gente. Esse tipo de participantes nos estimulam, mas eu também venho com coisas, mas eu vou olhar para algo de parte da electricidade. Então, eu vou dizer, ok, mas eu vou pensar, o que é que eu posso fazer de energia alternativa, por exemplo. Então, eu vou olhar para a entrega e pensar, e, oh, é verdade, é verdade. Eu vou olhar para o tipo de coisa assim. Oh, é interessante. Eu vou esperar mais. mas eu vou dizer, ah, eu estou perdendo o trabalho agora aqui. Eu vou esperar mais. E ainda não, por assim, o uso da oportunidade que você está presente. Por último, eu quero que nós temos que invitar a gente, e falar para a gente que está sentada, porque é medo do negócio, não está estrago com o negócio, ou para perder o trabalho com o que lado do negócio, não está sentada com a ideia. O que você vai fazer a gente para a trácula? A trácula é uma vez que vem assim? Você está com a gente. Ah, você está com a gente. Você está com a gente. Sim. Bom, nós temos uma metodologia que pode ajudar a chegar ao lado do negócio, que também é exitoso também. Então, eu vou dar a parte de estratégia e a parte de finanças, que eu acho que é a parte de finanças e a parte de financiamento. Então, a parte de finanças também tem a gente que está fazendo uma aplicação. Então, eu vou dar a parte de finanças também. E a parte de financeira, nós temos que fazer uma aplicação. com as finanças, com as outras estratégias e com as outras estratégias. E quando o mestre traz ele, nós começamos a conseguir a traduzir a estratégia da parte financeira, e agora, no banco ou qualquer investidor, ele mesmo explica uma cifra na sala, que não é simplesmente fantasia. Então, existe um valor agregado quando está com o banco e pedir financiamento, há financiamento, então ele pode explicar. Então, quando eu fiz o banco, eu tenho um valor agregado com as cifras, e eu tenho um valor agregado. Isso é o nosso guia. O que nós temos, é o que nós chamamos de Business Brainer Tribe, que é o que nós realizamos, é um empresário para criar um mindset. Então, agora, quando eu fiz uma situação, eu pensei, que é isso que é louco. Mas nós temos um valor, mas nós temos um valor agregado, mas o que nós estamos fazendo, que é o valor agregado, porque nós temos um valor agregado, então nós temos um mindset, então nós temos um mindset que nós estamos intercambiados. que nós temos um valor agregado. Então, nós temos um valor agregado, então, nós temos um valor agregado, então, que nós estamos além de estar aqui para compartilhar algo importante, algo que nós temos de entender, que nós nos rendemos. Obrigada. Música Legenda Adriana Zanotto